Beleza, então a gente tinha começado a bater aqui no clã Angrood, né? E aparentemente o Lorde Dave também tá vindo pra cima dele aqui. Confesso que esse Lorde Dave vai ter um probleminha se ele quiser ficar brigando aqui, mas enfim. Scarbrand, é bem provável que o Império tenta vir pra cá, pra cima de Carcaizer, agora a gente tá com o lado dele. Só que ao mesmo tempo tem essa galeria de Carcaçona que também tá vindo pra baixo, né? Vem até aqui você. Recruta aqui o máximo que você conseguir de Seminários. Que é pra ver se a gente consegue fazer aí um exército pra se defender desse cara aqui. Negócio é um desfartoso seguro, o Lucius não deu nem tempo de fazer nada. Xandão, deixa eu mexer os outros enquanto eu penso no que eu faço com esse daqui. É, a gente tem o alvo fácil que é o Teclos, né? Quantos dados do Teclos tá? Nada que você pode dizer vai desfartar meu desfartoso. Seis cidades. É, a gente pode tocar ele por baixo aqui e dar a volta e atacar o Tic-Tac ali por baixo enquanto meu olhar tá por cima. Aqui já é território deles, né? Vem até aqui. Vem até aqui. Vamo pra cima desses elfos aí. Depois eu penso eu vou bater na Calida aqui. Depois que eu tô enganando com ele então não vamos nos preocupar. à boa pessoa que ela vai desfartar, tá? Bases, pra casa precisa recuar do velho mundo, devido as invasões, a gente tem pra onde correr. Depois já contém atacar qualquer coisa. Tá, Scarbraind, vamos fazer o seguinte com você. Vamos pra esse Forte Sol aqui. Vamos fazer uma baguncinha na Império aqui, só pra dar oi pra eles. Opa, liberou o ultimo, hein. O voar do local será devastado ao concluir isso, 15 mil crânios. Tempo de conclusão, 3 turnos. Tem que ser alguém que tá parado, então é esse cara que tá recrutando, mas eu não posso fazer nele. Não entendi como é que mira isso daqui. Ué. Sei lá. Não entendi como é que eu quero abrir não, velho. Acho que o Império ia estar com mais cidade, mas não ia estar não. Tá bem fraquinho. Caso a Kalida decide atacar a gente por aqui, eu acho que é bom a gente ter um plano... Um plano B pra se defender aqui. Quem que é o próximo aqui? É o Crore ou o Machado Flamigente? O único de Machado só pode ser aqui o nosso amiguinho... O Senhor do Caos que utiliza dois machados. Então pode ser a A-Girl aqui... O que é o que é o que é o que é isso? O que é isso? Eu vou deixar para a Kalida. Só pra gente poder brigar com elas se precisar Pode ser um desse, dois desse Umas carruagem dessa daqui do caos Guerreira do caos E por hora é isso E aí Matheus, boa noite Tá, já mexi todo mundo Coisa pra construir Só tem na Tileia E a Elucine, que é onde está o exército de Carcassonne Então nem a gente poste em nada que ela vai pegar no próximo turno Não vai dar tempo Aqui dois turnos Dá pra gente começar a brincar de ir pra cima da Bretonha Acho que é isso então Eu ainda não entendi como é que eu uso esse negócio aqui Veja Que tipo, o alvo em si É pra ser um povoado Aí ele fala que seu movimento Ficará desabilitado Durante o tempo de conclusão Então tem que estar numa província inimiga E eu uso esse negócio E aí vai devastar por volta da região que eu estou Eu acho que é isso Aí como eu estou em nenhuma região inimiga Ele acaba não deixando eu usar nenhuma vez Deve ser isso Tá, pastor Como estão os planos de fuga Tem plano de fuga não, rapaz Vou ficar aqui até o Bostil cair de vez, mano Ou até eu cair primeiro, né Provavelmente mais fácil O PC não tá no bom dia hoje, né Tô sentindo isso O PC não tá no bom dia hoje, né Tô sentindo isso Uma hora ele pega o ritmo Vou fazer uma limpeza Eu vou tirar acho que amanhã pra fazer uma limpeza esse PC aqui Muita coisa pra apagar Muita coisa pra desinstalar deve ter também Arquivo inútil pra apagar Que tá foda, velho Pô, aquela cidade de montenas ali Tá literalmente pegando fogo, né Tanta emoção que tá rolando ali, olha É lava pra todo lado, velho Que tá na perna E aí E aí E aí E aí Tá, acho que a Cassoni colonizou a região que eu tava vendo, que mudou a cor do mapa. Em Sartosa eles morrem. Vamos devastar esse forte de sol. Baixas, moderadas, mas eu tentei pra repo, então não tem problema. Vamos testar essa belezinha então, eu vou mandar esse cara aqui. Cargar essa atração pela destruição. Onde é isso? Aí... A-nãe não é muito tentador pra mim né. A-nãe não é muito tentador pra mim né... Porque eu já estou meio machucado. Próximo turno eu ataco ali. Será que dá para fazer um Forte para a gente aqui? Um Forte é uma cidade de uma província só, né? Aí eu posso botar o decreto de aumentar meu atacador com a coisa. Que é sempre bom. Vou mandar esse cara lá para Altdorf, aí eu vou usar o negócio de devastação. O exército está full de novo. Você está indo para onde, Kalida? Para o templo. Você tenta se engajar. Bom, temos um inimigo comum então. Eu estou indo exatamente para cima dele agora. Para o templo. Vamos lá! Pode colocar a investida. Ei, Cannon, boa noite! Eu vou fazer isso, Bruto! Korn's command! Korn's edict! O movimento ainda está afetado porque eu acabei de desembarcar aqui, vou esperar um turno para fazer alguma coisa. Porta e a carne! Acabou de sangue! Não! Volta para trás! Faça campos! Volta para a guerra invencível! O que está acontecendo na Lústria? Recurso para aumentar ainda da província. Ídolos da barreira, pode botar level 5 nesse daqui, liberar o Moedor de Almas. Terra dos Assassinos, pode melhorar esse daqui. E é isso! Eu acho engraçado que a melhor forma de lutar contra a Korn é só fugir dele. É, você pode tentar, né? É... 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 Não confusque nossas lidas com Amity Me leva em uma batalha Mas aí não tem graça, né, Kana? Se você fosse um deus do caos, qual que é que você parte o mundo inteiro ao meio se você tem esse poder, né? A graça é você ver os mortais brigando, morrendo por seus campeões Se você é um deus que se beneficia disso e se diverte vendo isso, se você destruir o mundo você vai ficar entediado, você não tem nada pra fazer, mano Então, eu tô com três exércitos já na região do Império lá, um indo pra Bretonha e dois pro Império Chaga dos Ogros De fato, os tecroniditas mortais são fortes. Confugência equiparável à nossa Contudo, diante do mais letal de todos os desafios, a Legião Sagreita se superará Força da arma mais 15% ao voltar contra o Reino dos Ogreiros E lá vem ela tarada aqui, ó Mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra ser feito ainda Vem fazendo pouquinho Aqui, vamos colocar agora Pode ser bom Pode ser bom Nos corques leve Vou pegar esses 58 mil que o Império separou pra mim no caixa aqui Ver que eu tô precisando de dinheiro Agora eu vou pegar essa montanha aqui Só vai amigo, até o Altdorf, vamo lá! O Fester deve estar atacando o Império, se a gente devastar o Altdorf pra ele ele vai agradecer. Eu ia pressionando o Teclas, mas se o Teclas quiser paz pra bater na Kalidda, ele não vai querer defender. Então... Volta pra cá. Entra a escuridão. Não esta vez. Minhas guarnição, não segura nada. Tem 9 na guarnição com a função no máximo. Até o Rei da Tumba disse que é impossível ali. É bom, vamos arranjar mais dor de cabeça pra gente, porque é assim que joga de fora, vamo lá. Essa bandeira aqui pode colocar pra um glorificado. Mais 45.000 de pilhagem pra gente. Mais 10.000 de pilhagem pra gente. Mais 10.000 de pilhagem pra gente. 1.000 de pilhagem pra gente. 1.000 de pilhagem pra gente. 1.000 Open em base para dinheiro, vamo lá. Você me matou na Sprite Vamo. ... Do Scarbrand conversando com o conselheiro? É naquele naipe lá velho Scarbrand não é a pessoa mais fácil do mundo de conversar Que tipo de sangue? Ela vai morrer Acho que você está pronto amiguinho, vamos lá Pra fazer uma baguncinha, talvez eu trocaria só mais esses dois daqui Por dois desses Pra ficar mais forte De resto, dá pra você se virar Aqui com o que a gente tem, provavelmente você não consegue bater na Jaqueline aqui sozinho Mas consegue conseguir pra mim aqui Zarek Zill, já que ela está paradona ali Vamos continuar atrapalhando o Klanengrund Aí, vamos colocar você Desce pra cá Certo, até agora nenhum exército lagarto à vista O meu medo é cair ali e conseguir recrutar alguma coisa Até a gente mandar um resort de resposta Fazer mesmo Certo, até agora todo o Parma Vai ver Vai ver Minha Mestre de Contestão Ele vai dar um exército Isso vai ser criado A cidade contribuiらna É na verdade Mas ainda assim, até terminar de montar, vai ser um problema, né? Tem que torcer pro... Xandão, que os visões estragam nela. A pontua nem pensava sair em cima da gente lá. É só ficar aqui. Vamos tentar, né? Acho que pra esse turno é isso, velho. Dá pra ter sido feito, foi feito. Os elves praticamente roubaram a missa de um ali toda. Deve ter retado com a Elspeth. Guerra declarada com quem? Com aquele que é na guerra, Júlio. Legiões do caos contra o Império, que esleve e cara que cadra, hein? Tá, vocês estão tão perto assim já pra declarar a guerra deles? Inclusive saiu um mod lá na oficina hoje que adiciona mais três dragões lendários pra catar, hein? Infelizmente eles não tem facção própria ainda. Mas os parentes estão chegando aí, né? Se você não puder ajudar na escala, você vai ser meu vassalo ainda, Urzeg. Tô só esperando você aceitar, velho. Quando você aceitar, a gente vai fazer um negócio aí e você vai adorar, velho. De preferência antes da invasão, né? De preferência antes da invasão, né? Mas se meu vassal do Monte Aracnas tem uma vantagem muito alta sobre a Kalida. Porque ele pode pular da montanha pras cidades dela ali, velho. E ela vai ter que dar mega volta pra chegar dentro. Beleza, o Tidorf é dos Elves da Floresta Normal, normal Normal eu diria Ué, cadê meu herói? Não tava parecendo a bandeirinha dele Dando aquela remodelada de Elves na Lústica Pra ficar mais agradável Zivorak E Vardanus War and slaughter Bring death Slaughter Ora 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 Arembra quebrada Tô fazendo a união dos Orcs pra sair dando porrada em todo mundo Vou deixar ele ficar com aquela região de cima ali Blood! Death! War! Move out! Jogar a deslada de Khorne e Hotline Miami é a mesma coisa quanto mais ser melhor Deve ser Mais 50 mil aqui pra gente Uma região montanhosa pra gente acho que Dá pra ficar E tem recurso aqui também Então é uma boa pra gente fazer dinheiro Só pra ter mais um ponto pra repor aqui Vão aproveitar que você parou pra repor aqui um pouquinho Fazer uns upgrades aqui Fazer uns upgrades aqui Serve Khorne Ou suffer Khorne Slave a mind Come on Ficalho 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 Ficou Fica 2 cavalarias 4 glorificados Obrigado Hum Acendo a lenta vai demorar muito Beleza Beleza Vamo lá, Shaddam Está em suas mãos Vou até ver se vocês estão meio equipados Pra essa briga aqui que vocês vão precisar Pelo menos você equipa com quem tiver ai né Ah Põe esse daqui que é uma magia né Pra ajudar Se eles se aglomerarem É vapo E pra onde que foi o Arthur daquele que estava aqui? Está voltando? Não Bom saber Você trouxe isso a si mesma, Kalida Eu vou ter que lutar porque por razões óbvias Se não a minha arce inteira vai de comas e bebes Vamos lá Vamos lá Que a situação não será fácil A gente pode entrar por aqui mesmo Não tem problema Primeiro eu vou ter que analisar a situação Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o qual que eu vou usar Esquerdo do Calde-Alabarda Porque eles vão ser sensores para te derrumbar os monstros deles Os objetos O lugar mais perto pra dar a volta é muito longe daqui Acaba nem compensando muito Vamos ter que forçar aqui mesmo e tentar entrar Eu estou acessando Eu estou acessando Primeiro eu estou destruindo aquela torre ali Interessante Vem pra cá vocês A gente vai acertar esses caras aqui Olhe Glórias Palavra Glórias Galatas Olhe Flávia É que delicinha Olhe Falta Kira Aquela Atira em mim, porta-almas! Olha que esses caras aqui é gente grande, velho! Guarda real! Sai fora, sai fora, sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Perigoso! A batalha de Lázaro está aqui! Encontre o Trona! Rápido para aquele homem, velho! Acontece! 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 E morrer Esse já que ele mata na gente sai fora Agora dá um olé ai Tô tomando flecha adoidada aqui já Lestes que talvez façam Aquele olhar Tem que tirar uma guerra O que o Marvel está derrotado? O que está a terra dentro? O que está a terra dentro? Móronos malances Tem que chegar na terra O que está a terra dentro? O que é isso? Apesar tanto acertar essa desgraça por tal alma, os caras agora não caixam que foi meio difícil. O que é isso? 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 A Bíblia é fechada! A Bíblia é fechada! A Bíblia é fechada! A Bíblia é fechada! A A Bíblia é fechada! Porém o spawn! Paola Migratum! naspy na 돌utu A Bíblia nighttime cabina. Da vela这里 é fechada! O que é que eu preciso acertar você ainda? Tem que parar! Move! Os tiradores de Elite lá do fundo do mapa me acertando. Diga para a escuridão! O Deus nos acertou! Eu estou morto! Roland! Ei! Vamos pegar esse Arqueo Esqueleto aqui. Depois a gente despanca esse General aí. Pega a Cover aqui. Os Ulshabits estão brabíssimos! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... Minister, já nos side-lo吧... ... EU MAMA Miper O que é isso? Cortar almas é o demônio, velho. Ele tá acabando. Aqui, esses guerreiros do caos, eles espancam a porta da porta. A gente voltaria contra um grande grande, não tem nem chance. Tá, não falta muito essa guarda real pra morrer. Acho que não tem mais muito arqueiro, então vou mudar meu preço do demônio e participar da briga de novo. Vamos aí a botra, mano. Vamos lá, mano. Foil Dom, conço. O que foi? 100%? O que foi? 100%? Muito bem que a batalha acabou neste exato momento, porque ia acertar todos os tiros, todos. E olha o tantinho que faltou aqui, tirou tinta. O que foi? 100%? O que foi? 100% para defender circos. E a gente vai ter que ficar um turno repondo aqui, velho, porque esse negócio tá foda. Vai calma, vai chegar ajuda, velho. Pior que eu tô tipo entre o Teclas que eu tô em guerra e entre a Kalina que eu também estou em guerra, então não tá fácil não, velho. Qualquer coisa a gente tem imortalidade aqui, então se der ruim a gente tá a salvo. Coloca aqui. Regrupar. Posto da arma aqui. Uma. Acceptável! Eu vou destruir a morte e a paz. Heraldo de Khorne, eu vou! Bloodshed! Sem poder, sem poder! Santana, acabe com ela! Pega mais um objeto para você aí. Exaltado, Bloodshed! Você vai descer para cá. Embora eu não estou em guerra com o Goroque ainda, mas tem cidade do terra ruim para baixo aqui também. Vamos ver, tio, que não seja uma vitória momentânea, mas tanto que os cara mexeu aí para tentar provar esse bagulho hoje, cara, a ponto de querer fazer todos os responsáveis pelas redes sociais se posicionar por falar que um projeto de lei que defende literalmente censura, mesmo que seja um pouco. Portanto, afetaria o processo democrático. E eles estavam no Google, isso. E os caras queriam que o Google desse depoimento à polícia federal por causa disso. Mano, só no Brasil, velho! Como assim você está expondo os fatos sobre o projeto de lei? Você não vai responder criminalmente, polícia. Eu não vou te ajudar por isso. Eu não achei que ia ter tanto exército, não, né? Explorando! Se procurando uma batalha... Deixe eles virem para nós! Eu tenho que lutar! Eu acho que vou realmente ter que esperar eles darem uma brecha aqui, velho. Deixe eles me empolgarem! Eu tenho que lutar! Eu tenho que lutar! Eu tenho que lutar! Eu preciso de mais anti-grande! A briga com o Bretonha tem que ser muito guerreiro de alabarda! Você, amiguinha! Vamos sair! Morreros, claro! Agora... Deixe-me ver... Dois desse... Um desse... Dois desse... Três desse para o construto, vai! Dois turnos precisam começar a ajudar aqui contra a Kalida! Aqui pode moderar o Forte! Terra dos Mortos! Dois... E acho que por hora é isso. Vai ser meio inútil usar esse negócio aqui agora, né? Porque eu não sabia que Altdwarf estava com os Elfos. Os Elfos estão em guerra com o Império e com o Klan. E não estão em guerra com o Festus. Hum. O Klan Bellis, repito, o Klan Bellis está afim de me servir, gente. O Kwiq adora coletar crânios. E aí? E pelo que falaram numa live passada aí, o Klan do Kwiq invocou o Skarbrand. Então... E aí? Hum... Ele seria um aliado muito forte pra mim aqui em cima, viu? Por hora. E também evitaria de eu fazer todo o caminho que eu fiz na campanha dos olhos do caos, que é brigar todas essas mesmas montanhas de novo, né? Estou tentado, não vou mentir. O que vocês acham, gente? Tem autorização do conselho? Ele está bem fortinho, velho. É bom? Então, vamos embora. 21 mil pra se tornar o vassal. Eu nem vou cobrar, vai. Eu vou deixar o dinheiro com você. Eu já tenho muito dinheiro já. Bom, bom. Beleza. Tem uma carinha aqui que eu não sei quem quer não, hein? Tem que ver ali. O carro criava tudo. Quem é que é esse cara aqui? House Fogger? Que porra é essa, mano? Eu não vou obedecer. Uma rebelião, isso? Parece que sim. O Quick já chegou me dando bastante dinheiro por turno aí. Gosto. Agora eu vou poder focar nos inimigos certos aí, que no caso é a Kalida. Então eu vou fazer esse trono de Kranze aqui, mas eu acho que vou fazer o próximo turno que eu vou poder mexer a galera. Pra gente ganhar mais uma movimentação pra eu poder fazer devastações aí. E a invocação também ajuda bastante. 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 Pactos na agressão com o Festus. Bom, eu não vou atacar o Festus agora, com certeza não. Se é que eu vou, né? Porque vai ter tanta coisa pra eu atacar, o Festus não tá meio na lista. E o Korn não odeia tanto o Nergum assim, é mais o Lanash. O Breton tá vindo aí, velho. Vamos segurar eles em Bilbalia ali, limpar os exércitos e contra-atacar. Exaltado, Korn! Agora é o tempo! O que você pediu é impossível. E aquele outro terço dela tá aqui paradão ainda, né? Não entendi nada desses exércitos aqui, mano. O Korn não vai ficar mais um turno recrutando antes de fazer outra coisa. O Korn não vai ficar mais um turno recrutando antes de fazer outra coisa. O Korn não vai ficar mais um turno recrutando antes de fazer outra coisa. Então a Korn... Santana... Santana pode continuar subindo pra cá... Não to vendo ninguém aqui ainda. Mos... Tô pensando em fazer um boscado aqui, pra pegar Faro Feiticeira. Mas eu tô pensando que ela vai mandar primeiro exércitos pequenos pra... Vou fazer a bait. Se fizer a bait vai dar ruim para a gente. Esse daqui ele alcança até aqui. Então vamos fazer a emboscada. Tipo aqui. Não, aqui vai estar na hora ainda. Tipo aqui. Se der certo, ótimo. Malgar. Olha só o que eu achei aqui. Você, vou trazer para cá. Aproveitar que a Fala Feiticeira está olhando para o outro lado. A gente dá uma volta aqui e destrói o Carcaçone encostando aqui. Vamos ver essa lateral aqui, essa costa como é que está. Achei um full stack do TA ruim. Está bem longe de onde eu estou atacando. Também pegamos ele de surpresa, tadinho. Cê estava no exército do Malgar, né, Skulltaker. Algo para construir. Costas da Arábia, reconstrução 3. Terra dos Assassinos. Level 4. Ilhas Vulcânicas. Level 3. Montanhas Negras. Guarnição. E deixa aqui esse cara que eu estou recrutando. Ok. Como eu acabei não atacando nada, eu vou nem fazer o negócio dos crânios ali. Pactos na agressão com o Kairos. Não, Kairos. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. . 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 a gente tá patético, então a gente vai encarar, pode colocar esse daqui pra você, esse daqui pra você, vamos lá brigar com a fada feiticeira, te preocupando, só quatro pegas os reais, aí faltaria a gente demone, cadê o morrinho, esse daqui, ah não, esse daqui, pareceu mais bonito na foto, famoso, para os deuses escurros, quando a gente morre? Sim! Todos juntos! Vamos dar uma olhada nos cavalinhos novos que a gente adquiriu aí, né? Esse é os cavalinhos do caos de corne normais, né? De machado e escudo. Os cavalinhos levemente grandes, maravilhosos. E aqui é a variante deles com lança, com bônus de vestida um pouco maior do que o outro ali da frente, né? Questão de status, se a gente comparar aqui, o de lança ele tem menos ataque e menos defesa corpo a corpo, mas ele compensa com uma vestida com mais 41. Então se pegar com um flanco bom, ele vai fazer um estrago maravilhoso pra gente. Masterful! Slaves para a escuro! Masterful! 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 Acare! 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 Despoil suas mãos! Proclam ao bom! Quebrada! Move! Sentido por Chaos! Encontre por mim! Não tem muito onde esconder ela no mapa Não tem muito onde esconder ela no mapa Não dá para preparar um ataque surpresa Ah, essa aqui é a minha carruagem trituradora dos mamacos. Pra mim é um gorilo isso aqui, né? Sei lá que cor de bichesco. Enfim. Que bom que você trouxe luz pra batalha, amigo. Tá meio escuro, meu Deus. Vai dar tudo certo, moço. Fica tranquilo. O cenário tá favorável pra gente. Vou ter que acelerar até os reforços dela chegarem, porque senão ela não vai querer fazer nada. Embora o reforço seja nada, praticamente. Por isso deixa eu dar uma conferência nas habilidades dela aqui. Ah, ela pode invocar agora o fantasma do passado, né? Os cavaleiros errantes. É, ela não parece ter nenhum cometa de Casandora. E de trás só tem rebanho da perdição. Olha só de rebanho da perdição. E de trás só tem rebanho. A Vamos lá ver eles se aproximando da moderada Sala maciota Eu achei que ela não tinha magia, eu olhei velho Eu não tenho medo, eu, eu, eu Eu estava cantando Ela não tinha commande Ela não tem um Tomem-se a luta! Followers of Chaos! Sit for the upcast! Up we go! Short me! Lord of Chaos! This was not meant to be! Warriors of Khorne! Come and seize us! Metal hungry! Spreading destruction! Hungry! Spread dead! Blood for the Blood Guards! Curse warriors! Glorious bloodshed! Search for Clare! Seeking Wheatings! Savage Jeter! Knights of Khorne! Murder for Khorne! Skulls! 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 Os camponeses foram amassados. Um vestido de uva nas costas aqui para ficar esperto. Parece que os cavaleiros correm. Pelo menos um deles. Os invadidos! Os barremes! juego das caos, dámensa negros! A Cidadãos atralianos! Séba de attic. uk, Para o caos! Agora está chegando! Consenções! Esse cara tem medo de fantasma! Aí é foda! Não corre não, foda! Você só sai daqui no caixão! Aí, boa! Não vi ela caindo, mas eu vi que ela morreu! Senhor do caos! 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 Foda-se! Senhor do caos! Deixa a galera perseguir em paz aí! Vem cá senhora! Quer dizer, donzela! Você ajudou isso a acontecer! Agora você vai pagar junto com a sua fada! Quem diria que ela de vestido corre mais que eu de full plate! Quem diria que ela de vestido corre mais que eu de full plate! É triste a realidade do tanque! É triste a realidade do tanque! Vai cara, você consegue! Pega ela aí, mano! Por favor! Não tem talento! Por favor! Não tem talento! Por favor! Muy bem! Tu vai para exagerar! Se ele tem talento! Vamos lá... Né? O que é isso? Estão dando voltinha? Precisa ir para cima dos caras. Agora que a batalha acabou eles estão perseguindo de verdade. Vou fazer uma cavalaria para ajudar aqui porque eu não consigo alcançar não. Quem falta? São os peregrinos da batalha. Boa! Música A CIDADE NO BRASIL